Chorei de alegria, com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar, de pecar, de ficar do seu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que nem tinha pra mim Foi pensando em você Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Que amando me conheci Que amando me conheci Foi pensando em mim Foi pensando em você Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Não ouvindo o adeus que eu tinha Que passava da hora do fim Foi pensando em mim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu Era eu Que engoliu o orgulho que eu tinha